Graças e paz querido, mais um dia nós nos reunimos aqui, orando, intercedendo, buscando por cura, eu gostaria de convidar você e sua família a todos estarem aqui conosco amanhã, nós clamaremos por libertação e eu tenho certeza que será um dia tremendo na presença do Senhor, vem fazer parte desse momento com a gente, em nome de Jesus, um grande abraço para você.